Eu quero que um dia nós todos vamos encontrar Palpite da dupla cena Vem chegando, vai marcando ao 24 No palpite tem 42, tem 49, 17 Vai marcando a dupla cena de Páscoa Está chegando É que é seu amigo ganzela Angelito, mais palpites Ai que palpite bom, legal que chegou Vem chegando mais palpite para você também Que ama a dupla cena de Páscoa Olha só esse palpite Da dupla cena de Páscoa Para você, selecionado por mim Olha o 32, 47, mais palpite Chegando dopla cena de Páscoa Vai chegando mais palpites para você Que é o locutor ganzela É o ganzelito